Vinha de Luz, capítulo 85, substitutos. Para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Lucas, capítulo 1, versículo 79. É razoável que o administrador distribua serviço e responda pela mordomia que lhe foi confiada. Detendo encargos da direção, o homem é obrigado a movimentar grande número de pessoas. Orientará os seus dirigidos, educará os subalternos, dar-lhes a incumbências que lhes apurem as qualidades no serviço. Ainda assim, o dirigente não se exime das obrigações fundamentais que lhe competem. Se houve alguém que poderia mobilizar milhões de substitutos para o testemunho na crosta da terra, este alguém foi Jesus. Dispunha o senhor de legiões e emissários esclarecidos. Mantinha incalculáveis reservas ao seu dispor. Poderia enviar ao mundo iluminados filósofos para renovarem o entendimento das criaturas. Médicos sábios que curassem os cegos e os loucos. Condutores fiéis dedicados a ensinar o caminho do bem. Em verdade, desde os primórdios da organização humana, mobiliza o senhor a multidão de seus cooperadores diretos. A nosso favor, mesmo porque suas mãos divinas enfeixam o poder administrativo da terra. Mas urge reconhecer que no momento julgado essencial para o lançamento do reino de Deus entre os homens, veio ele mesmo a nossa esfera de sombras e conflitos. Não enviou substitutos ou representantes. Assumiu a responsabilidade de seus ensinamentos. E sozinho suportou a incompreensão e a cruz. Inspiremos-nos no Cristo e atendamos pessoalmente ao dever que a vida nos confere. Perante o Supremo Senhor, todos temos serviço intransferível.